O que você vai comer? Mac é o... Xia-ba-ã Eu não sei... Que número de marido? E você vai comer o quê? De 1955 Ah, eu tenho a América Você vai comer a Coreia Coreia? Não, a Ré A Socorro Assoco Vamos ver se ele manja no japonês O site é esmagando o japonês Sabe o que eu falei? E você, o Herai, o que você vai comer? Não sei Isso aí acho que não tem Isso aí não tem Isso aí não tem Ambarga também Ambarga Mish Você comeu o que Mish? Boa pergunta Boa pergunta? É isso? É bom? E já estava acabando com a bateria Você está gravando, está acendendo Ah tá O cara já está comendo E aí você Mario? Olha como é que é Esperando É muito gordinho Olha aí, humilhando a gente O que? Esse aqui humilha Eu já falei dele Ele humilha a gente, está vendo Tanto hoje A gente só fica com ele